Tem um, eu conforei ele, na hora que você faz ele, ele vai colocar o brilho cheio de ele, ele vai ser lindo. Tem capinha que você coloca nele aí. Capinha que você coloca, eu acho que não tem uma lá em casa, você vai achar lá o que eu acho. Prateira. Você coloca tudo pra ter ele. Vai. Não, não vai ficar aí, tá? Gente, o Douglas tá aqui, viu? Tá, e o Lucas só fica no telefone. O que você vai fazer? Gente, o Douglas do Jesus Coping tá aqui. Jesus está aqui, viu, gente? E o Douglas também. Jesus, Jesus faz presente. Bora. Nesse momento, né, Ana? Levanta, então. Bora. Monte. Pode ir. Pergunta aí, Monte. Ó, Lucas, ora aí pra nós ir embora. Não mais. Não, Lucas, pode orar. Ora com a Mátedra. Ora com a Mátedra. Olha com as mãos aqui, gente. Ó, glória a Deus. Ô, Lucas, fica no meio desse tempo aqui. Tem uma cadeira pra ele. Tem uma cadeira pra mim. Tem uma cadeira pra ele. Obrigada. Tem uma cadeira pra ele. Lot feas é uma cadeira pra ele. É umlogo de saúde desse dia aqui. Muitas vezes cheiveram, sempre jemandam a participar de Dacia P unbelherião e não temçam que guardar o quadro aqui. O nossoinde em한다. Vem à minhaimir aqui. Gente, você esteja na própria. Por outro dedo. Obrigado. Por exemplo, todos esses bandes吗? Não que estãoнуxando eles. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em Jesus. Amém.